No ano passado, 29 pessoas perderam a vida vítimas de afogamento aqui no estado de Santa Catarina. No comparativo da temporada 2016-2017, teve uma redução de 32%, mas os casos continuam acontecendo. Os bombeiros fazem, desde ontem, buscas por um jovem que entrou no mar na cidade de Navegantes e acabou desaparecendo. Em Itajaí, ontem à noite, dois homens foram arrastados pela água na Praia Brava e nós vamos conversar ao vivo com a Juliana Sene, que está aqui com a gente, e vai nos trazer os detalhes de mais esses casos aqui na nossa região. Não é, Juliana? Boa tarde. Isso, Caleb. Boa tarde para você e para todos. Primeiro, começamos falando desse jovem que está desaparecido na Praia Central de Navegantes. Ele entrou ontem pela manhã, por volta das 9 horas da manhã, junto com uma amiga, e logo depois do primeiro mergulho, ele já desapareceu. Esse foi o relato passado para os guarda-vidas, que inclusive fizeram buscas, usaram até mesmo o arcanjo, né, que é o helicóptero do Corpo de Bombeiros, mas até agora essas buscas não tiveram sucesso. O interessante de a gente falar desse assunto também, Caleb, é que além do desaparecimento dele, a amiga contou que o jovem entrou na água logo depois de ter consumido bebidas alcoólicas. E a intenção dele era exatamente, vamos dizer assim, o que não é recomendado pelos bombeiros, né, pelos guarda-vidas. Isso é extremamente perigoso. Então, esse jovem de 20 anos de idade, identificado como Paulo Sérgio Antunes dos Santos, ele ainda não apareceu e continuam as buscas do Corpo de Bombeiros. E ontem à noite teve a ocorrência que você citou, que foi um arrastamento de dois homens que estavam na Praia Brava em Itajaí. Foi por volta das 8h30 da noite, entre o posto 11 e 12, eles entraram na água e logo foram surpreendidos aí, arrastados pela correnteza, lembrando que nesse horário da noite é muito perigoso entrar na água, porque os postos já estão fechados, ou seja, não tem guarda-vidas, mas eles levaram a sorte de que lá naquela praia estava um bombeiro de folga e com uma prancha ele conseguiu resgatar essas duas pessoas. E, inclusive, tinha um outro colega bombeiro que também ficou ali pedindo resgate e também chamou o jet ski do Corpo de Bombeiros. Mas acabou aí esses dois jovens, né, natural de Lages, os dois, um de 17 anos e o outro de 20 anos de idade, resgatados com vida. E tinha aí uma outra pessoa de 40 anos de idade, natural de Itajaí, que entrou na água antes dos guarda-vidas para tentar fazer socorro e ele estava desaparecido. Mas também os bombeiros já informaram que foi comunicado que ele apareceu e passa bem. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, então, Juliana Assene. E mesmo com o monitoramento, né, já é perigoso. Por exemplo, dessas 29 mortes no ano da temporada passada, 11 ocorreram em praias com monitoramento. Mas ainda assim, quando não se tem, quando não está no horário de atendimento, quando não tem conhecimento do mar e mesmo que saiba nadar, tem que cuidar demais. Gente, à noite não é recomendado entrar em nenhuma praia, porque você fica suscetível, vulnerável a qualquer situação. Então, muito cuidado, muita prudência para você poder curtir com tranquilidade.